Tem investimentos em infraestrutura e ações sociais. Confira os destaques. Governador Aldebarbalho assina a ordem de serviço para a reconstrução do canal da Tamandaré, que também vai ganhar um parque linear. É mais uma obra para a COP30. Governo inicia a obra de drenagem no canal do Toras, na BR-316, próxima à Avenida Independência. O serviço tem por objetivo acabar com os alagamentos na rodovia. Estado realiza mais uma ação por todas elas em Capanema, Nordeste Paraense. Foram oferecidos mais de 30 serviços de cidadania, saúde e lazer. Por todas elas, vai estar em todas as regiões do Estado do Pará. E hoje, especialmente, estamos aqui em Capanema, nesse grande dia, atendendo as nossas mulheres. Essas e outras notícias você confere no Agência Pará. Tchau! Legenda por Sônia Ruberti